Ah, eu acho que sim. Por quê? Por causa da votação? É, eu achei que você teve personalidade ali na hora, você podia ter sido Maria Vai com as outras, mas isso não é muito a sua cara mesmo. Valeu. Beleza, beijo pra você. Chega de ficar pensando no passado, isso aí já é um passado jurássico pra mim. Agora uma pergunta explosiva.